Tive sorte de encontrar você Que debocha do meu jeito de ser De repente faz juras de amor Me esquenta no frio, me refresca no calor A gente canta, a gente troca de lugar A gente brinca, a gente brinca de brigar E chora de mim E fica de mal Coisas de casal Coisas de casal Chora de mim E fica de mal Coisas de casal Coisas Tive sorte de encontrar você Que debocha do meu jeito de ser De repente faz juras de amor Me esquenta no frio, me refresca no calor A gente troca A gente troca de lugar A gente brinca, a gente brinca de brigar Chora de mim E fica de mal Coisas de casal 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 Coisas de casal